gravando mais um bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula de história e uma aula que existem muitas curiosidades sobre a União Soviética e muitos estereótipos sobre esse país. Então, não é um país a União Soviética. É um conjunto de repúblicas socialistas e eu vou mais pra frente explicar pra vocês isso. Mas a União Soviética, ela não é um país. No seu projeto inicial, era pra ser um conjunto de repúblicas independentes. Só que aí veio um cara chamado Stalin e aí ferrou tudo. Aí veio um cara muito próximo ao que é o nazismo. Claro, com diferenças fundamentais, mas totalitário também. Aqui, eu acabei na aula de ontem, sobre a Revolução Bolchevique. Quando os bolcheviques tomaram o poder. E aí, quando eles tomaram o poder, o que acontece? Maravilha, coisa linda. O Lenin vai governar com tranquilidade? Não, não vai. Porque a Revolução Bolchevique, ela termina em outubro de 1917. E lembra uma coisa que o Lenin fez que mexe com potências internacionais? Olha aqui na minha setinha aqui. Bancos e indústrias nacionalizadas. Bancos e indústrias estrangeiras, então da França e da Inglaterra, foram nacionalizadas. A Rússia pegou e falou, é nosso. Porque explora nossos trabalhadores, porque usa da nossa terra. É nosso, é nossa essa empresa. Ora, então se vocês acham que o governo bolchevique, quando se instaurar no poder, vai ter paz, muito pelo contrário. A Rússia, após, então, a Primeira Guerra Mundial, anos de crise, Primeira Guerra e duas revoluções do mesmo ano, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, ela passa por uma guerra civil. Aqui você tem uma charge, uma propaganda da época contra o exército menchevique, contra o exército branco. Percebam aqui, homens com a roupa branca, representando a bandeira branca dos mencheviques. E aqui, os camponeses, com as crianças morrendo de fome. Percebam, aqui é bem pesada, a criança mostrando para os homens, falando, olha aqui, por que vocês estão tacando fogo nos nossos produtos, na nossa casa, no nosso armazém? É uma propaganda, obviamente, contra os mencheviques. Existem propagandas a favor dos mencheviques. Enfim, você tem uma guerra civil. A Rússia, ela está rachada. Isso é importante dizer. A Revolução Bolchevique, ela não é unânime. Ela não é unânime. Você tinha um projeto menchevique e um projeto bolchevique. Que aí o bolchevique tirou os mencheviques. Bem, guerra civil. Essa guerra civil que vai durar, 18, 19, 21, por 3 anos. 18, 19, 20, 21, ou 4, né? Você tem que contar o ano 18? É, 4 anos então. Vai durar 4 anos essa guerra. E aí, os grupos, né? Você tem um exército vermelho representando os bolcheviques. Só que o exército branco, você tem aí que é o exército dos mencheviques, você tem mais do que os mencheviques que são operários. Mas não se esqueçam, são operários. Você tem burgueses e você tem os czaristas. C czaristas são aqueles que lutam pelo retorno do czar. Você tem aqui, então, projetos diferentes, figuras diferentes, grupos sociais diferentes, mas com o mesmo objetivo. Destruir os bolcheviques. Vai ser no governo bolchevique que a família real, a família Romanov, será executada. A família Romanov será executada. Tem uma série na Netflix que se chama Os Últimos Kizares. Não é uma série que você olha e fala, ah, foi realmente aquilo que aconteceu. No entanto, tem muita coisa real ali. Muita coisa bem interessante, bem bacana. Conta a história da família real. Começa lá com a guerra russo-japonesa e termina com a Revolução. E tem algumas imagens, tem vídeos assim da época da Revolução. É bem interessante. Tanto da Revolução Menshevique quanto da Revolução Bolchevique. Só que o exército branco, ele não luta sozinho. Ele vai ter um investimento externo. Bem, nem preciso dizer de quem, né? Vai ter um investimento da França e da Inglaterra. Porque a França e a Inglaterra, além, obviamente, dos bolcheviques terem nacionalizado essas indústrias francesas e inglesas, estava surgindo na prática uma ideia, um modelo de governo que era anticapitalista. Defendido pela França e pela Grã-Bretanha. Pela Inglaterra. Você tinha movimentos socialistas na França e na Inglaterra, na Alemanha. Você tinha. E aí, sempre se tentava, porque aí é uma luta de poder, né? É uma luta de visão de economia, de sociedade. Você tem um choque, você tem uma tensão. Essa tensão foi pró-socialistas na Rússia. E qual que é o medo francês e inglês? Já que foi colocado na prática, já que tem um governo socialista, precisamos colocar afim nele. Para que não sirva de exemplo para as outras nações. Para que não sirva de exemplo para o operariado francês, para o operariado inglês. Qual foi a estratégia bolchevique aqui para essa guerra? O Lenin, junto com o Trotsky, que é o comandante do Exército Vermelho, vai instaurar um comunismo de guerra. E o que é esse comunismo de guerra? É toda a economia a serviço da guerra. Portanto, quem é o comandante da guerra no lado dos bolcheviques? O Estado. Então, radicalmente tudo vai para o Estado. Então, toda a produção vai para o Estado. Todo tipo de arrecadação vai para o Estado. Para vocês terem ideia, foi quase praticamente desaparecida a ideia de compra e venda. Porque tudo vai para o Estado. Tudo o Estado pega. Porque é um comunismo de guerra. O Estado bolchevique, ele precisa de todos os recursos para ele, para ele vencer os mexeviques. Então, o Estado distribuía, dava produtos. Ninguém comprava e vendia. Não tinha como comprar e vender. Porque tudo ia para o Estado. Uma radicalização, então, dessa lógica socialista, dessa força do Estado. Enquanto o Lenin esteve no poder, isso aqui foi uma exceção. E aí eu vou mostrar como que vai funcionar após a Guerra Civil. Tudo bem o comunismo de guerra? É meio louco de pensar. Não sei se vocês já pararam para pensar. Se tudo vai para o Estado, se toda a produção vai para o Estado, não tem ninguém para comprar e vender. Todo mundo vai depender do Estado para receber produtos. E é isso que acontece nesse período de Guerra Civil. Tudo bem? Tira a print aí quem precisar. Após a Guerra Civil, o Lenin, os bolcheviques, eles vencem. Você tem a vitória dos bolcheviques. E aí o Lenin, ele precisa se recuperar economicamente. O Lenin fala, caramba, é fundamental eu tomar algum tipo, alguma medida para que eu possa me recuperar economicamente. Depois, de novo, Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil. E antes de tudo isso, você tinha uma economia agrária, exportadora, arcaica, absolutista. Então, um atraso gigantesco dentro da Rússia, no âmbito econômico, analisando. Então, qual vai ser a saída do Lenin? Bem, o governo do Lenin. Em 1918, é instaurado o Partido Comunista Russo e era o único partido permitido na Rússia. Era o único partido permitido. E esse partido era composto pelos representantes de cada soviete, de cada região. Sovietes de camponeses, operários e de soldados do exército. Qual vai ser o famoso plano econômico do Lenin? A NEP, a nova política econômica. Aqui está em inglês, The New Economic Policy. A NEP. E tem uma frase que identifica muito o que é a NEP. É a famosa, um passo para trás, para dar dois para frente. O Lenin, ele era um líder com ótimas frases. E essa é uma delas. Um passo para trás, para dar dois para frente. O que é esse passo para trás? O Lenin fala, é fundamental existir ações capitalistas dentro dessa Rússia soviética. Desculpa. Dentro dessa Rússia bolchevique. Ainda não é Rússia soviética. Dentro dessa Rússia bolchevique. E não foi uma atitude que todo mundo aprovou. O Trotsky chegava para o Lenin e falava, ó Lenin, vai dar ruim. Você vai criar uma elite. Você vai criar um pequeno grupo, uma exclusividade. E aí vai ser depois difícil de destruí-la. Não vai dar certo. Então, assim, essa lógica, essa proposta do Lenin, que foi colocada em prática, de instaurar na Rússia ações capitalistas, não foi algo unânime. O Trotsky mesmo não aceitou. Não achava correto. Mas como o líder, o grande líder aqui era o Lenin, ele bateu o martelo e falou, não, vai ser assim. E como que funcionava a ANEP? Você tinha algumas responsabilidades. Algo ficava ainda com o Estado, então concentrado no partido. E outra para a iniciativa privada. Perceba, dentro, junto com o Estado, ficava as áreas estratégicas do governo. Por exemplo, a indústria pesada. Não, não vai ter iniciativa privada. É do Estado. A indústria pesada vai ser organizada pelos bolcheviques. O sistema de transporte, a locomoção de pessoas. Responsabilidade do Estado. Comunicação também. Que tipo de comunicação vai circular por toda a Rússia? O papel do Estado de organizar e até de fiscalizar essa comunicação. Então, você não tem uma total liberdade de expressão. Sistema bancário. Existiam bancos na União Soviética. Professor, mas que cobravam juros? É, cobravam juros. Mas como assim? Existe lucro na União Soviética, essa lógica do lucro? É, existe. Porque o combate dos bolcheviques não é contra o lucro. É contra a mais-valia. É contra a exploração. Se vocês não lembrar o que é a mais-valia, o que é a exploração, aquela lógica do salário. Eu, empregado, eu não recebo o quanto eu produzo para a empresa. Eu recebo uma parte do que eu produzo, uma pequena parte daquilo que eu produzo para a empresa. Não sei se vocês lembram muito dessa mais-valia. Eu preciso explicar ou vocês lembram dessa lógica do salário? Todo mundo tem, tá claro que o salário que você recebe não é, não faz, não é tudo que você produz para a empresa? Sim. Lembra, lembra, Larissa? Então, o que acontece? Mas você vai falar, professor, mas lucro, lucro é a base da exploração. Sim. Só que o que acontece? Como todo lucro vai para o Estado, isso na teoria, aqui na Rússia. Como todo lucro vai para o Estado, a pessoa vai ter um amparo. O Estado garante condições para ela. Então, você vai ter banco, banco, moedas na Rússia e também na União Soviética, que vai gerar... Você tem ações financeiras, cobrança de juros. Então, você fala, pô, uma exploração. Mas esses juros vão para o Estado e o Estado garante que essa pessoa, aquilo que ela foi explorada, o Estado retoma para ela, devolve para ela. Por isso que o Lenin defendia que tudo tinha que ir para o Estado. Porque já que é um Estado feito por bolcheviques, por operários, teoria, viu, gente? Feito por operários, eles vão distribuir, porque pertence à mesma classe. Acabaria a luta de classes. Todo mundo pertenceria à mesma classe. Ninguém ia ser mais explorado por ninguém. Porque esse dinheiro que foi tirado do lucro, que veio para o Estado, eu vou devolver. Não sei se ficou claro. Então, na União Soviética, na Rússia, tinha lucro? Tinha. O que tentava se evitar na teoria era exploração. Bem, qual que é a parte capitalista aqui da iniciativa privada na época da NEP? A parte capitalista, comércio externo também na mão do Estado. Na iniciativa privada, alguns pequenos meios de produção ficavam com a iniciativa privada. Alguns negócios ou fábricas, lojas, no máximo 20 trabalhadores, liberam uma economia de mercado. A propriedade foi privada para os camponeses. Um problema que o Lenin teve muito na época da Guerra Civil era essa coletivização da terra. Da terra ser propriedade do Estado, não dos camponeses. E isso, lembra que eu falei ontem, os camponeses ficaram pé da vida com o Lenin. Aqui na NEP, para gerar lucro, uma forma de gerar lucro de maneira mais rápida, ter dinheiro de maneira mais rápida, então foi liberado para os camponeses uma propriedade privada, então a terra ser deles, e eles poderem vender e comprar. Vender esse produto. Tudo bem? E aí está a lógica da exploração. Quando eu vendo esse produto a um valor maior do que ele é, então você está pagando a mais. Então, eu estou te explorando. E aí o Lenin permitiu, em certas regiões, isso. Para quê? É fundamental eu ter ações capitalistas, para eu ter um acúmulo de dinheiro, e aí o socialismo conseguir se desenvolver. O Lenin, para acabar com essa iniciativa privada, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ele ia taxar, colocar uma grande taxa em cima dessa iniciativa privada, até que ia dar fim nela. Professor, a NEP deu certo? Deu. A Rússia, ela teve uma importante recuperação econômica. E percebam o ano que termina a NEP, e que a Rússia, ela respira melhor, ela tem uma recuperação econômica. 1928. O que acontece um ano depois de 1928? Aí você vai falar, 1929. Não, eu sei que é 1929, mas o que acontece em 1929? Alguém lembra? A queda da bolsa dos Estados Unidos. Exato. A crise de 1929 é a quebra da bolsa de valores. A crise do capitalismo. Então, no momento em que o capitalismo, coincidências, no momento em que o capitalismo entra em crise, a Rússia, que estava afastada, bloqueada do mundo capitalista, então a Rússia não sente o impacto da crise de 1929, ela se recupera. E aí, cresce a propaganda, a lógica, a ideia daquele período de que o capitalismo é frágil, o socialismo é forte. Olha a Rússia como ela está. A Rússia, ela não sente o impacto da crise de 1929. E aí você começa a disputa de narrativa. Capitalismo, socialismo, já a partir da crise de 1929. Beleza? Pode tirar print. Após a NEP em 1921, beleza, Lênin instaura a NEP em 1921 e vai até 1928. O Lênin, ele olha para a Rússia e fala, caramba, nós estamos isolados. E isso é perigoso. É fundamental que nós termos alianças. Bem, da Europa a gente não vai ter aliança. Da Europa Ocidental. Da América, muito menos. Os Estados Unidos estão lá protegendo todo o continente americano. Esse tipo de ideia não pode... Os Estados Unidos faz de tudo para que não fosse colocado na prática esse tipo de ideia. O que o Lênin faz? Busca os países vizinhos ali do lado da Rússia. Uma proposta de aliança com eles. O Lênin percebe que os países vizinhos à Rússia passam pelos mesmos problemas que ela. Problemas de fome, miséria, exploração dos países imperialistas, dos países neocolonialistas. Então, ele faz uma proposta. Aqueles governos. Uma proposta deles colocarem na prática, também um projeto socialista-comunista. Como o do Lênin. O projeto leninista-marxista. O projeto marxista do Lênin. E esses países aceitam. É nesse momento, então, que nós vamos ter essa expansão do socialismo e o surgimento da União Soviética. A União Soviética é um conjunto de países. É uma confederação. Na prática, na época do Lênin era. Por que na prática? Porque na época do Lênin era. Já explico pra você. Em 1922, então, nasce a União Soviética, buscando países aliados, pra fortalecer também o mercado interno russo e também o mercado interno daqueles países que estavam com problemas econômicos da época. Mas percebam, vai existir uma autonomia entre cada país, entre cada república. Irá existir. Eu vou pro próximo mapa. Eu vou pro próximo mapa, porque acho que aqui eu consigo explicar melhor pra vocês. Isso aqui tudo é União Soviética. Em cada número aqui, em cada país, Armênia, Azerbaijão, Belo Rússia, Estônia, Georgia, Cazaquistão, vai existir um partido comunista. No caso aqui, uma república russo-soviética, um partido russo-soviético. Aí um partido da Estônia soviética, um partido da Georgia soviética. É um partido comunista. Em cada país vai ter um partido comunista. E aí esses países vão ter autonomia? Vão. Decisões, algumas decisões, cada país vai tomar. Só que representantes de cada partido comunista, de cada república soviética, vai se encontrar na Rússia, criando o grande partido comunista da União Soviética, em que você tem o secretário-geral da União Soviética. Quem ocupava o cargo de secretário-geral da União Soviética? O Lênin. Ele era o grande comandante da União Soviética. Só que percebam, mesmo sendo o grande comandante da União Soviética, cada país vai ter a sua autonomia. Cada república vai tomar decisões que vão ser próprias. Vai ser oferecida essa liberdade. Para facilitar para vocês, se alguém ainda não entendeu. Lembra que eu falei que a União Soviética não é um país? Ela não é um país. E você não pode, e eu estou tentando explicar para você que não é um país. Mas aí pensa nos Estados Unidos. Estados Unidos não tem um presidente? Ou o Brasil não tem um presidente? Tem, o Brasil tem um presidente, Estados Unidos tem um presidente. Mas cada estado não tem uma autonomia? Sim, cada estado tem a sua autonomia. Perfeito, é isso. Só que aqui é um plano, em vez de eu falar que cada estado tem a sua autonomia, eu estou falando que cada país tem a sua autonomia aqui. Mas existe uma grande assembleia com representantes de cada país localizados na Rússia e ali você tem o grande secretário-geral, então o grande comandante dessas repúblicas soviéticas, da União Soviética. Eu não sei se eu me fiz claro, se eu fiz vocês se confundirem mais ainda. Às vezes eu fico muito preocupado com isso, não sei se ficou claro. Fala não ou sim. Professor, eu entendi. Eu entendi. Oi? Você entendeu ou não? Eu não ouvi. Eu entendi, professor. Ah, tá. Compreendi. Ah, tá. Beleza. Alguém não conseguiu? Porque a gente tem essa lógica da União Soviética como um país, mas o projeto soviético é de países que têm autonomia, mas eles vão ter uma cúpula em que representantes de cada país se encontram e tomam decisões que vão ser válidas para todas essas repúblicas soviéticas. Aqui é que tá em cirílico, né? Mas aqui tem o nome de cada partido comunista de cada país que se juntou à Rússia. Bem, eu não sei ler cirílico, né? Então, é complicado. Ah, foi-se o martelo, né? Acho que todo mundo sabe o significado, né? Ah, foi-se os camponeses, o martelo, os operários, tá? Bem, fala... Ah, ia falar um... Professor. Fala, Joaquim. Após a crise de 1929, a ideia da União Soviética cresceu? Mais países aderiram à URSS? Não, mas muitos partidos... Como você tava num período liberal, né? De partidos, você tinha muitos partidos socialistas e comunistas na Europa, que ganharam muito protagonismo. Mas ali, eles respeitavam a ordem constitucional. Entendeu? De cada país. Mas cresceu muito. E aí, aquele medo, né? De acontecer o que aconteceu na Rússia. Daquele país virar uma república soviética, um país comunista. Mas os partidos socialistas, comunistas, cresceram muito na Europa após 1929. Demais. Não à toa que... Por isso que nasce nazismo, fascismo, pra combater. Foi como resposta. Entendi, professor. Muito obrigado. Imagina. Você tem a morte do Lenin. Lenin morreu. É. Todo mundo morreu aqui. Lenin morreu. Você tem na capital, Moscou, o túmulo do Lenin. Se algum dia algum de vocês for na Rússia, deve ser muito louco visitar aquele local, porque é uma figura histórica muito importante, né? E aqui, nesse quadro, você tem as duas figuras que vão disputar o cargo de grande comandante da União Soviética, o cargo de secretário-geral da União Soviética. O Stalin e o Trotsky. Tá aqui nesse desenho. Na capa dessa aula, lá, quando o Lenin tá falando, lá pra galera, atrás também você tem o Trotsky e o Lenin. Eram homens muito importantes dentro do Partido Comunista Russo. Você vai ter, então, uma divisão, um combate entre essa sucessão e um combate de projetos. Você tinha o Trotsky. O Trotsky, qual que era o projeto dele? Uma revolução permanente. O que aconteceu na Rússia, na visão do Trotsky, é só o começo. Nós precisamos continuar, precisamos espalhar a nossa revolução para os outros países. Precisamos chegar na Europa, precisamos chegar na América, na África, precisamos espalhar essa nossa revolução para o mundo. Então, a revolução não acabou. Ela só apenas está começando. Esse era o projeto do Trotsky. Stalin, ele já foi mais comedido. Ele falou, não, eu quero ficar, centralizar, organizar o comunismo na União Soviética, nas repúblicas soviéticas. Pensa com o seguinte, quem vai vencer? Bem, eu nem preciso dizer que é o Stalin que vai vencer, mas por que ele vai vencer? De novo, vou fazer o retrospecto, porque é importante. A Rússia vivia, no início do século XX, um absolutismo, uma economia agrária, um atraso técnico, econômico, social e político. Atraso. Então, já tem problemas. Vem a Primeira Guerra Mundial. Desastre. Passa por duas revoluções, 1917. Passa por uma guerra civil. Pergunta, quem é que vai querer sair da União Soviética para brigar na Europa? Quem é que vai ter força para sair da União Soviética e brigar lá na América para impor a revolução? Há um desgaste de luta. Então, o projeto stalinista vence. Stalin vence. O projeto dele é mais satisfatório para o período. Falar, mano, chega, pelo amor de Deus, chega, 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 chega. Vamos dar uma respirada? O projeto Stalin vence. De uma estabilização e de um aperfeiçoamento do socialismo na União Soviética. Aqui você tem a foto dos dois. Do Stalin. Do Trotsky. E aí, o governo do Stalin. E é muito interessante as propagandas do Stalin sempre próximo à figura do Lênin. Como, ó, eu sou um sucessor legítimo. O Lênin me deu a sua bênção. Bem, como que vai ser esse governo stalinista? No âmbito econômico. Vou usar a mesma linha. No âmbito econômico. Você vai ter os planos quinquenais. Os planos de cinco em cinco anos. E esses planos geram um salto para a modernização. Só que o que acontece? Esses planos quinquenais, você tem uma planificação econômica. O que significa uma planificação econômica? Toda economia vai ser planejada. A lógica de oferta e procura dos valores. Porque o valor de um produto vai depender, então, depende, na economia de mercado capitalista, depende da oferta e da procura. Sim ou não? Se eu tenho muito dessa garrafinha, ela vai ser barata. Se essa garrafinha for rara, ela vai ser super cara. Você tem uma variação no valor dos produtos. O que é uma economia planificada? Eu tenho um projeto. Eu sei o quanto que o produto, esse valor desse produto vai ser daqui a um mês, daqui a dois meses. E eu faço de tudo qualquer esforço necessário para esse produto chegar naquele valor ou, sei lá, para qualquer outra meta econômica. E aí está esse autoritarismo e aí está a brecha que o Stalin aproveita. A pessoa, ela vai fazer qualquer esforço necessário para chegar àquela meta econômica. Mesmo que seja trabalhando as mesmas horas que trabalhasse na época do absolutismo, na época dos Romanov. Está claro aqui a questão da economia planejada, a meta, ela tem que ser cumprida. Em um governo autoritário, ela tem que ser cumprida. Não tem como. Ela tem que ser cumprida. De qualquer jeito. Não importará aqui os meios. primeiro plano quinquenal, uma indústria pesada de base e uma coletivização da agricultura, agrícola. A terra que estava privada na época da NEP, para os camponeses, volta a ser do Estado. Volta a ser do Estado após o fim da NEP. O segundo plano, ele vai estimular o consumo e é aquilo que eu falei para vocês. Na União Soviética tem consumo, tem compra e venda, tem banco, tem moeda, tem toda essa lógica do capital. O que não vai ter? Exploração. O Estado vai devolver esse dinheiro para a população. Na teoria. Na teoria. Porque o Stalin é totalitário, é autoritário. professor, então o governo estadunidense vai acontecer uma mais-valia? Então, não. É para evitar mais-valia. Porque o dinheiro, o produto da exploração vai para o Estado, não vai para a iniciativa privada. Vai para o Estado e o Estado coletiviza. Na teoria. Você entendeu, Machioni? Boa pergunta. Porque quando a mais-valia vai para a iniciativa privada, fica comigo, é meu, eu vou usar para mim. quando vai para o Estado, na teoria, eu vou coletivizar, eu vou distribuir. Imagina, tá? Só que na teoria, porque assim, todo o governo, a gente vai, bem, deixa eu terminar aqui, deixa eu falar, que eu quero falar muito da política do Stalin, né? O terceiro plano concuinal seria uma indústria especializada na química, né? Mas ela vai ser barrada porque em 39 a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. Então, o Stalin não finaliza essa terceira etapa do seu plano concuinal. tudo bem? Beleza? E aí, vamos para a questão política, né? Que eu estou aqui me coçando para falar, eu estou querendo entrar, porque parece tudo bonito, tudo lindo, mas não é, principalmente no período stalinista, tá? Não atoa que eu peguei essa charge. São dois lados da mesma moeda. São diferentes? São. O nazismo é de direita, o stalinismo é de esquerda, mas dois extremos, dois extremos que quase se encontram, tá? A política stalinista é a política do terror. Dá início a ditadura. E aí, por isso que nós temos a impressão de que a União Soviética, ela é um país. Porque o stalin, ele boicotou aquela autonomia das repúblicas soviéticas. Tudo estava concentrado a Rússia, o partido comunista soviético russo. Porque o stalin era dali. E o stalin se perpetuou no poder até 53, de 24 a 53. A autonomia prometida na época do Lenin não foi cumprida na época do stalin. O Lenin, ele tinha uma visão, o Trotsky também, ele tinha uma visão muito mais democrática, eles eram autoritários comparados, sei lá, à Europa Ocidental, mas em relação ao stalin, eles eram muito mais democráticos. Eles dariam, foi oferecida antes da morte do Lenin, foi oferecida essa autonomia para aquelas repúblicas. Quando stalin chega ao poder, não, não tem autonomia nenhuma, vai ser do meu jeito. Então, o unipartidarismo, aqueles partidos de cada república soviética é uma fachada. Manda é o partido russo-soviético em que o stalin é o grande comandante. Você tem censura. Toda ditadura, toda ditadura que não tem censura, que não possui liberdade de expressão, tem corrupção. Por isso que o plano é na teoria. Aí, Machioni, por isso que essa lógica, vai para o Estado, o Estado vai coletivizar, não vai, porque é uma ditadura. E aí, nessa ditadura, ditadura, você sente, olha, toda ditadura tem corrupção. Eu vou usar falar isso, porque se você, você não tem como, ninguém, para vigiar, ninguém, para, você não tem uma imprensa, para, eu ia falar, caguetar. Eu me veio só esse tema, caguetar, mas para falar, ó, está tendo desvio de verba. Não, não tem, porque é censura, você não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade de crítica. Então, aí, a corrupção, dentro da União Soviética. Perseguição política, são os famosos expurgos, os soviéticos, em que o Stalin vai tirar integrantes do próprio partido e vai expulsar, vai mandar para a Sibéria, vai mandar para as gula, que são os campos de concentração da União Soviética. Campo de concentração, bem, nazismo, estalinismo. Uma forte propaganda, né, dele sendo o grande líder. Controle da força policial, ah, falei, né, dos expurgos de Moscou, e aí o Estado totalitário. E aí tem uma diferença entre o Estado, uma ditadura e o Estado totalitário. O Estado totalitário, ele é muito mais autoritário, ele é muito mais do que uma ditadura. A ditadura, ela só persegue os seus opositores, né, quem o apoia não é perseguido. no totalitarismo, no estalinismo ou no nazismo, até os apoiadores são perseguidos. É fundamental a lógica do terror. Todos têm que sentir terror, todos têm que sentir medo, não só quem é oposição, mas quem apoia também. E vários apoiadores são executados, no nazismo e no estalinismo. Essa lógica do Estado totalitário, essa ideia do terror em todos, literalmente todos, eu explico quando eu entrar em nazismo, fascismo, quando a gente entrar nessa aula. Eu li um livro de uma filósofa chamada Hannah Arendt, chama As Origens do Totalitarismo das Minhas Férias. Baita de um livro, fantástico. E aí muita coisa eu vou trazer para vocês daquele livro quando eu der nazismo e fascismo, tá bom? Beleza, turma? É isso. Espero que tenha ficado claro, que alguns estereótipos tenham deixado de lado e é isso. Uma ótima prova para vocês hoje. Tudo de bom e um beijo. Um grande abraço. Sport TV é o canal campeão. Falou, professor. Um final de semana aí. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.